E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Voltamos aqui com o nosso jogo 2D e nosso shopping que vai servir para a gente comprar as nossas magias e coisas do tipo, tá? No último vídeo a gente tinha calculado aqui o custo, né? Só que aqui eu vi que tem um erro, porque como a gente já pega o level 1 aqui, né? Com o inicial cost aqui, então a gente não precisa somar com 1 aqui, tudo bem? Então vocês vão ver que ele vai corrigir aqui o valor do custo, né? Agora sim, 90, né? Antes estava 135, está errado. Eu não posso comprar mais porque a nossa verificação aqui, ela falou que eu teria que ter mais dinheiro, né? Aqui no shopping. A gente teria que ter mais dinheiro do que a quantidade de dinheiro que é necessária, né? Que está lá. Bom, o level. O level a gente não calculou ainda, a gente vai calcular o level lá, tá? Só que antes a gente tem que debitar dinheiro, então vamos lá, vamos por partes, né? Como eu diria o Jack Estripador, né? Vamos por partes. Uma das coisas é debitar o dinheiro, que a gente teria que debitar o dinheiro aqui. Então a gente tem esse addgold, removegold. Aí a gente passa a quantidade que a gente vai querer, né? E aí a conta é a mesma, só que com menos, né? Um jeito fácil de fazer isso aqui sem ficar repetindo o código, né? Um jeito legal é pegar aqui o removegold. Na verdade, vai ser o quê? O addgold Com o amountgold invertido. Então multiplicado por menos um. O que que é? Eu estou somando uma quantidade negativa, então ele faz a conta ao contrário. Então aqui ele vai fazer com que a gente reduza o dinheiro. Então esse camarada aqui a gente tem que pedir pra public, aliás, application, controller, removegold. A gente vai pegar quem? O custo dele aqui, getcost. Beleza? Bom, vocês viram que o valor não foi atualizado depois, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar um método aqui, ó. Chamado public void refresh info. E aí eu vou migrar todas as informações aqui, ó. Pra esse refresh info. Tá? Bom, o ícone a gente pode deixar no start, porque o ícone não vai mudar. O nome também não vai mudar. A gente vai deixar aqui só as informações que podem mudar, né? No caso é o level e o custo. E aqui a gente chama o refresh info. Não precisa ser público, pode ser private. Porque nenhum outro lugar vai chamar esse método aqui, né? Então quando a gente der o upgrade item, a gente também chama esse refresh info. Então vocês reparem uma coisa muito importante. Toda vez que eu vou repetir uma informação, eu extraio ela, né? Então eu usava a informação aqui e precisaria usar a informação aqui, eu extraio ela pra cá, né? Pra ele chamar sempre de um lugar só. Nunca ficar copiando o código. Tá? Isso aí é uma boa prática pra vocês aí, tá? Ok. Então, agora a gente corrigiu essa parte. Vamos fazer o seguinte, pra gente brincar. Aqui no application, como ele tá sempre deletando tudo, né? A gente pode dar um pouco de dinheiro aqui pra gente. Só pra gente testar. Como que a gente pode dar um dinheiro? Application, controller, add, gold. Aí eu vou colocar aqui. Milão de gold. Tá? Só que pra isso funcionar, eu tenho que carregar da cena loader, né? Sempre que eu vou mexer no application, eu tenho que carregar da cena loader. Tá. Shop. Beleza. Então zerou tudo. Eu tenho os mil de gold, né? O que eu vou fazer agora aqui é dar um upgrade. Ó, deu upgrade. Foi pra 90. Foi pra 135. 180. Vocês estão vendo que o tamanho ali do texto tem que mexer, né? E foi por... Mas o level não tá mudando, né? Então, vamos lá. Vamos fazer ele mudar o level. Como que a gente faz pra aparecer o level, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui o level, level.text vai receber level com espaço aqui, mais o número do level. Então, get level. Então, isso aqui vai fazer com que apareça lá a informação do level. Então, vamos pro shopping. Ele tá resetando sempre, por quê? Porque lá no meu application controller, né? Eu deixei ativado esse... Delete All aqui, né? Se eu quiser que ele não resete, eu tenho que deletar isso aqui. Ok, upgrade. Então, level 2, upgrade. Level 3, level 4, level 5, né? Só que aí tem um problema. A gente não tem o máximo de upgrade aqui, né? No caso, agora gastou tudo o meu dinheiro. Eu não tô vendo o meu dinheiro, mas foi embora o meu dinheiro. Eu só tinha mil, então eu não consigo comprar nenhum dos dois mais. Né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho aqui... Mostrar o meu dinheiro. O dinheiro é uma das coisas que é importante. Vamos fazer aqui mostrar o nosso dinheiro. A gente tem o shopping controller. Esse shopping controller. A gente tem o título aqui. Quer ver que é um negócio bacana que a gente pode fazer? A gente pode acessar o level aqui que a gente já tinha feito, né? Why Gold? Copia isso aqui. Vai lá no shopping. Vai no canvas e cola. A gente só movimenta pro lugar correto que a gente quer, né? No caso... Eu vou só inverter a posição aqui. Image. E amount. Goat. E colocar pra esse lado de cá. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que corrigir. Outra coisa que a gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir. Aqui no slot. O level, né? Não. O cost. A gente tem que trazer um pouco pra cá. Vamos deixar ele no centro. E... O dinheirinho, né? O ícone de Goal. A gente pode trazer um pouquinho mais pra cá. Só pra ficar bacaninha. Vou dar um apply. Evita dar aquele bug lá. Aqui vai mostrar o dinheiro. Só que pra atualizar o dinheiro aqui. Que inclusive tá grande pra boné, né? A gente pode até dar uma diminuída nele. Aí, agora ficou mais bacaninha aqui, né? A gente vai ter que atualizar aqui no shop controller. Então, vamos lá. Vamos abrir o shop controller. Importar o i também, né? o i. public text text amount gold e no update amount gold Paulo, mas não fica pesado colocar no update? Como a cena não faz muita coisa, então não vai ficar pesado, né? Agora, se a cena estivesse fazendo muita coisa, aí seria legal fazer um método só pra atualizar isso, né? E aí se chamar quando for realmente necessário. Mas, nesse caso aqui, a gente pode fazer desse jeito. Se precisar de otimização, então você já sabe. Vocês vão extrair isso daqui fora do update. Então, amount gold text vai receber application controller ponto get amount gold ponto toString. Se você não colocar o toString aqui, ele não atualiza, ele não deixa, né? Ok. A gente precisa linkar aqui o text. vamos achar ele aqui no gold tá aqui amount gold tá aqui da play aqui ó, ele mostra quanto dinheiro eu tenho eu tenho sem conto sem conto eu não compro nada e a gente tem que limitar também o o máximo de levels que a gente pode fazer, né? E outra coisa que eu quero fazer esse negócio toda vez enche o saco, hein? Colocando eu tô tô me acertando aqui, galera. Eu vou botar o nome pro lado de cá isso vai ficar mais organizado ó lá Fireball e aqui você coloca o dinheiro que você quer gastar nessa moranga aqui, né? Mas tem várias coisas o próximo passo agora é fazer que quando a gente for dar o upgrade se atingir o limite de upgrade esse botão aqui some e a gente coloca um texto, né? máximo de upgrade né? Upgrade Max Max por exemplo, né? Então vamos ver aqui como a gente vai fazer de primeira coisa a gente tem que pegar o item, né? E determinar aqui quanto é o máximo de upgrade então public enter max max upgrade tá? E aí a gente pode criar um método aqui ó public bo can upgrade que pergunta se eu posso dar upgrade ou não então como que faz para dar upgrade can upgrade a gente vai pegar aqui o level return então vamos lá return se o level get current level menor que max upgrade level nossa eu tô maluco porque eu botei como se fosse um método ali não é, né? max upgrade level tá então se for menor que o máximo de upgrade eu posso fazer upgrade se não não e lá no shopping antes de fazer aqui eu tenho mais uma verificação né? então se a quantidade de dinheiro for suficiente e item display can upgrade ok beleza então aí vem aqui e faz upgrade depois que ele fez upgrade a gente tem que verificar pô eu já terminei de fazer upgrade né? tá eu vou fazer o seguinte vamos pegar esse refresh info aqui porque a gente também quer que aconteça no start a mesma coisa né? eu quero verificar se eu exibo ou não o botão de fazer o upgrade if can upgrade então se eu não posso mais fazer o upgrade quer dizer que eu atingi o upgrade o máximo aí o button to upgrade o upgrade tem que ser gameobject set active false que eu quero desaparecer com o botão então se eu não posso mais fazer o upgrade o botão desaparece tá? como que eu sei se eu posso ou não fazer o upgrade? a gente vamos determinar aqui na nossa bola de fogo aqui que o upgrade máximo vai ser 6 então eu já atingi o upgrade máximo beleza então o botão nem aparece mais porque já tava no level 6 ah Paulo mas o que que aconteceu aí que não era pra ter zerado? pra zerar a gente tem que ir lá no loader lembrando vocês que aí ele carrega tudo que vai pra cena que a gente quer aí zerou tudo então eu posso fazer o upgrade o upgrade level 2 level 3 level 4 tá gastando meu dinheiro ali level 5 level 6 acabou não posso mais fazer o upgrade e aqui? e aqui como é o mesmo item né? ele só não atualizou os desenhos porque é o mesmo item mas tá funcionando ok então deixa eu ver aqui tá o dinheiro bacana ó aí vocês estão vendo como era o mesmo item ele fez o upgrade tá? ok galerinha então com isso a gente conclui aí pelo menos a parte básica né? de fazer o shop eu acredito que isso aí vai servir pra gente fazer o shop agora a gente precisa criar os itens né? que vão ser utilizados dentro do gameplay então a gente sabe que a fireball vai ser uma né? a gente vai comprar ela a gente tem que ver o efeito dela o que acontece lá dentro do jogo tá? então essa é uma das coisas que a gente tem que fazer e também com relação aos itens por exemplo do do da quantidade de vida do personagem quantidade de magia que ele pode fazer o slot né? e aí no próximo vídeo então eu quero focar mais na parte de desenho porque a gente vai precisar de alguns desenhos né? então eu vou mostrar pra vocês alguns desenhos então a gente vai desenhar os ícones dos objetos que a gente quer e também o então outra magia porque a gente vai precisar de pelo menos mais uma magia pra fazer o esquema de seleção de magias beleza? então esse vídeo vai ficar por aqui um grande abraço a todo mundo falou e fui! e aí Obrigado.